Oi gente, a gente vai cantar a música do Elisa, a hora de me ajudar a melhorar, me ajude sim Meu pai, eu me desistei de entrar, mas eu não quero o que vem de lá, eu quero agora, a glória te fez Eu, eu cansei, já não quero mais viver por mim, de uma vez que eu todas vou me esvaziar Vou dar embora o que não é seu Me perdoa, todas as vezes que eu te invito assim, eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar, sozinho não consigo mais, eu sei Eu sou humano, eu só sei, me ajude a melhorar, me ajude a melhorar, sozinho não consigo mais, eu sei Eu sou humano, eu só sei, me ajude a melhorar Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá, eu quero agora Agora é de Deus Eu cansei, já não quero mais viver por mim, de uma vez que eu todas vou me esvaziar Eu vou mandar embora o que não é seu Me perdoa, todas as vezes que eu te invito assim, eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar, sozinho não consigo mais, eu sei Eu sou humano, eu só sei, eu sou humano, eu só sei, me ajude a melhorar, me ajude a melhorar, sozinho não consigo mais, eu sei Eu sou humano, eu só sei, me ajude a melhorar, me ajude a melhorar, sozinho não consigo mais, eu sei Eu sou humano, eu só sei, eu sou humano, eu só sei, me ajude a melhorar, sozinho não consigo mais, eu sei A CIDADE NO BRASIL